Música 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 Santa Luzia TV, canal de graças, de bênçãos e de fé Direto de Aparecida São Paulo No terceiro encontro nacional das equipes de Nossa Senhora O encontro que foi iniciado ontem, dia 30 de julho e termina em 3 de julho de 2015 Santa Luzia TV, canal de graças, de bênçãos e de fé Música 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 Música